E aí galera, tamo de volta? Tamo de volta aí de novo. Gente, bom, primeiro de tudo quero agradecer uma coisinha. Agradecer pelo último vídeo, que eu quando fui até postar ele no YouTube, né, fiquei até com vergonha pensando Bah, eu acho que eu vou receber reclamação do pessoal, né, de eu ter desabafando ali, né, bah, foi muito diferente. Pessoal, todo mundo me confortando e dizendo que a gente, estamos juntos aí, então, sem palavras pra cada um, sabe, cada um que comentou, que assistiu e refletiu e, bah, de coração mesmo, agradeço muito, sabe. Então, vamos lá, né, como muitos falaram, vamos seguir em frente, né. Hoje o que eu queria falar pra vocês é da desfolha, a desfolha no bonsai. Eu, pessoalmente, eu quase não uso muito a desfolha pra essa questão do diminuição de folha. Eu, pessoalmente, né, tem isso também, né, a diminuição de folha, você desfolhar ela em épocas de verão, sempre deixar daquela, da aquela secadinha assim, deixar ela sofrer com um pouquinho de seca, sem adubo, entendeu, deu aquela, deu uma sofridinha na seca ali, vai lá, daí se enrega, entendeu. É tudo questão de ajudar na diminuição, cuidado aí no adubo, quando vai adubar também, é, cuidado no nitrogênio, né, então ali na formulação ali o N tem que ser um pouco menor, né, pra não, senão as folhas vão ficar grandes, é, o que acontece. Só que eu não uso muita desfolha pra questão de, de, de folhas, pras, pras folhas ficarem pequenas, né, diminuição de folha. Eu gosto mais da desfolha, pra quê? Pra uma aramação, que a gente já fez naquela, aramando aquela caliandra, né, eu gosto, pessoalmente. Claro, não vamos sair fazendo aí desfolha em tudo quanto é espécie, né, que tem espécies que não aceitam, tem espécies que são muito sensíveis pra ficar fazendo desfolha, né, que nem os ficus. Os ficus a gente tem que cuidar, porque os ficus, dependendo da desfolha que faz, é, dependendo da desfolha que faz, ele seca muito os galhos, então tem que cuidar. Tem gente que gosta nos ficus fazer isso aqui, deixar um quarto da folha, né, tipo assim, ó, corta, corta, tira um pedaço da folha, né, e deixa um quarto ali, um terço mais ou menos da folha, né. Eu já fiz isso aí, minha experiência não foi muito boa, então o que eu gosto de fazer, eu gosto de desfolhar e na ponta, nos ficus, na ponta, eu gosto de deixar o que eu tenho que chamar de ponteira, a ponteirinha, sabe, porque sempre tem uma ponteirinha, quando ela tá com aquelas ponteirinhas ali pra largar mais a brotação, eu gosto de deixar aquelas pontas ali, entendeu, desfolho normal, né, desfolho no pecil ali, normal ali, e gosto de deixar aquela ponteirinha nos ficus. Aquela ponteira ali, pra mim, pelo menos, nunca secou galho, porque então não sai a seiva por ali, né, então, e o momento que ela começa a largar as brotação, daí sim, poda onde quer, né, nos ficus. Então a desfolha, eu gosto mais, é para a mação, e pra questão de vir folhas novas, que nem é, tem espécies que nem o... caliandra, é, caliandra, caliandra, ela tem bastante costume, caliandra, seriça, tem o costume de elas mesmo dar aquela secadinha e vir folhas novas, né. Agora tem espécies que nem o ligustro, e já são xarope pra isso. O ligustro já, ele chega a época, chega a época que nem começa a chegar mais pro final do ano, chegar perto já do verão aí, né, começa a ficar essas folhas feias, assim, ó. Deixa eu mostrar uma pra vocês, e essa começa a ficar quase tudo assim, então a aparência do bonsai em si, da planta, né, começa até a ficar feia, ó. Ó, começa a ficar uma... começa a ficar umas folhas feias, assim, toda pintada, toda manchada, né. Se perceber, ele todo fica assim, ó. Aí, ó. Ele todo fica assim, com essas folhas feias, né. Então, principalmente no ligustro, nem esse aqui, eu desfolho ele todo verão, né. Todo verão, o terra já tá até passando já, eu gosto de fazer bem em janeiro, né. É outra planta que eu não fiz em janeiro, porque também guardei pra fazer pra vocês, né. Só que tem como tá com os problemas aí, então não animou de fazer, né. Então eu gosto disso aí. Outra coisa, pra tirar alguns arames, olha o que eu tava fazendo o Marco, ó. Ajuda muito, né, pra tirar alguns arames. E outra coisa, pra se precisar de alguma aramação também, algum galho que tá saindo muito fora, que tá muito torto aqui, a gente poder tirar pra... Se tiver galhos demais, até traçando por cima do outro, a gente podar, deixar uma coisa mais harmoniosa, né. Ah, que a gente não vai sair podando tudo e ficar uma coisa pelada aqui de galho, né. Quando nascer as folhas, ele ficará uns buracos, né. Mas alguns galhos que tiver exagerado, a gente tira, né. Creio eu que nessa aqui não tem muito, porque ela quase não cresceu muito os galhos, né. Então eu gosto da desfolha por causa disso, né. Pra aramação, que eu uso muito mais aí pra ligustro, caliandra, ficus, eu uso. Assim, eu acho que aceito bem aquela desfolha, sabe. Então, e essa aqui a gente vai fazer uma desfolha junto aí, vamos desfolhar ela, né. Será que o vídeo vai ser mais rápido, porque essa aqui eu acho que eu vou levar uma hora e meia pra fora aí pra desfolhar ela, né. E eu sei porque eu já canso de, em todo verão, desfolhar ela aí, quase enlouquece, né, pra desfolhar. Daí a gente, eu vou desfolhar, a gente vai ver se tem algum galho aí ruim aí, pra gente tirar. Se tiver algum pra botar um aramezinho no lugar, algum arame a gente vai tirar, que já tá apertando e já, é isso aí. Vamos lá então, vamos desfolhar. Só olhar essa carrada de folha aqui, ele vai dar uma dor no coração. Então, é, tive que dar uma parada, tive que dar uma parada e vou ter que me, vou ter que apelar por ajuda, ter que pedir ajuda pra poder, vou ver se a minha mulher me eruda. Pedir ajuda pra ela, pra, pra desfolhar o resto, porque, olha, deu mais de meia hora aqui, só pra desfolhar esse patamarzinho aqui, ó. Olha, olha como é que é a ramificação dele, né. Sempre pega um zumbom aí. Esse aqui que saiu de folha é só dele aí. Então dá um trabalhinho, né. Daí que eu falei pra vocês, questão de aramação, ó. A gente vê, aqui, ó, aquele arame ainda tá bem floxinho ainda, então ele vai ficar, liga onde vai pra ali também vai ficar. Aqui tem outro arame também, que tá bem, tá bem floxinho também, então ele vai ficar ainda. E esse arame aqui, não, esse aqui, ele tá apertando bem ali já, ó. Ele tá bem enterrado ali, ó. Nessa parte aqui tá bem enterrado, ó. Então a gente vai tirar. Vai tirar, vê se ele vai ficar, se ele não ficar, eu vou botar de novo, porque aqui como, nessa parte não tá muito enterrado, qualquer coisa eu coloco de novo. Se ele não querer ficar. A gente vai tirar do aramezinho, corrigir algumas coisinhas. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele tá demais. Tá muito aqui pra dentro ali, quando vem as folhas, ele fecha muito. Então provavelmente também eu vou botar aqui, vou deixar ali, aquelas duas ramificações ali, ó. Ó, duas ramificações que tá ali na ponta do meu dedo ali. E esse aqui, por nada, vai sair. Senão ele fecha muito aqui o tronco, né, a linha do tronco ali. E eu vou apelar por ajuda aí, pra conseguir acabar o resto. E aí Amém. Amém. Então aí, gente, ó, é toda desfolhada, né, aqui ó, a quantia que tá aí de folha que a gente tirou, aí vai ver bastante folha, né, feito na parte aí da desfolha dela, é, como eu falei pra vocês, sobre questão de algum aramezinho, alguma coisinha que pudesse ter muito enterrado, ver se eu consigo focar ali pra vocês ali, hum, vou ver aqui assim por cima, ali ó, ó, a marquinha ali que eu já tirei, aqui, ó, aqui do ladinho eu já tirei e botei pra ali, ó, tava enterrado, pois mesmo assim não ficou ainda, mesmo assim não queria ficar, aqui embaixo ali também, ó, só mudei a posição dos arame, só mudei a posição dos arame, mas também, né, pode ver que tanto o amarelinho ali, ó, que tava aqui e o outro que tava ali, ó, mas também o galho lá em cima não quis ficar, então eu só mudei a posição pra não enterrar muito, né, é, é, alguns ficaram, né, alguns galhinhos, alguns aramezinhos ficaram, que nem esse pretinho ali, ó, pretinho ali, ó, pretinho ali, aquele outro pretinho ali, é, mais outros aqui, ó, alguns ficaram porque ainda não tão bem apertado, então normalmente eu deixo, né, quando eu tá ainda, quando não tá bem apertado na planta, né, não tá já, é, pelo menos dando uma, uma firmadinha já, né, então eu acabo deixando ainda, certo, pra próxima desfolha eu já tiro, só que acontece, tem uns, tem uns lugar que me surpreendeu demais, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu tirar essas folhas aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ela passar, ela vinha aqui pra esse galho aqui, ó, vinha pra esse galhinho aqui, aqui, focar ali, então ela vinha pra esse galho aqui, o arame, ó, né, tem uma marquinha ali, ó, o arame, vinha, vinha aqui em cima aqui, e fazia a volta ali, e olha lá, ó, dá pra ver só a pontinha, ó, tá vendo, só a pontinha do arame lá, só a pontinha do arame lá, ele enterrou, e ele fez a volta, aqui por cima aqui, a gente nem vê marca, ó, bem que ele tá meu dedo ali, ó, quer ver? ó, querendo entrar meu dedo aqui, ó, ele fez a volta por aqui, ela enterrou a casca, passou por cima, lá tá a pontinha do arame lá, ó, bem lá, ó, bem lá tá a pontinha do arame lá, ó, ele passou aqui por cima, e fez a volta, e aqui eu deixei uma pontinha pra vocês verem, ó, ele saiu ali, ó, enterrou na casca, então o que acontece, eu ia puxar, mas já que ele enterrou, e a casca passou por cima, eu vou deixar, entendeu? Então eu vou só cortar essa pontinha agora ali, agora eu só corto aqui, e vou deixar aqui, ele já enterrou mesmo, isso aí vai tá passando por cima mesmo, entendeu, gente? Então é isso aí, ó, agora pegar, dar algumas arrumadinhas, eu vou, deixa eu solar mais esse reto aqui, vou baixar alguns galhinhos, vou deixar alguns galhinhos tipo esse aqui, ó, esse aqui eu vou dar uma baixadinha aqui pra deixar mais retinho, aqui ele ficou tipo uma toquinha, ó, se olhar ficou tipo uma toquinha porque deu um galhinho aqui que deu uma secadinha, então eu vou dar uma ajeitada com esse aqui, ó, com esse aqui eu vou dar uma pequena baixadinha pra quando ele fechar, ele fechar mais parelho, né? Então é só isso aí, só uma ajeitadinha aí, umas coisas, se a gente leve esse daqui, ó, esse daqui, ó, dá uma baixadinha pra ficar mais reto, entendeu? Só uma coisinha pouca assim, ó, e tá aí, feita a desfolha, então como eu falei pra vocês, a desfolha, eu gosto mais da desfolha pra isso, entendeu? É, tanto questão de arrumada, uma ajeitadinha assim nos patamares, quanto pras folhas, né, que as folhas já estavam muito feias, né, muito feias, uma cara já muito velha, né? Então é isso aí, gente, tá? É, outra coisa, eu tô há dois anos, vai fazer dois anos que eu não fiz transplante, e o Ligúcio eu gosto de fazer transplante todo ano, então o que que acontece? Eu vou pegar, eu acho que eu vou fazer um transplante nele pra ele poder ter força de vir as folhas novas, entendeu? Daí, só que daí eu vou deixar pra um próximo videozinho, eu vou postar esse vídeo pra vocês e vou fazer o transplante, eu acho, nela. Daí eu gravo pra vocês também o transplante, ok? Tá perfeito, pessoal? Então, quem puder dar aquele joinha, né, não se esquece aí pra ajudar a gente aí, é, se inscreve no canal, quem puder compartilhar, compartilha aí, vamos que vamos, vamos lá, pessoal, até o próximo, então, abraço a todos, viu, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.